Pega o nosso alto Cara, pra minha idade eu sou muito bom, ó Justiça seja feita aí, viu? Não gosto de puxar a sardinha, não se autopromover não, mas... Por isso que sempre eu tô agradecendo a Deus, ó Louco Pumão meio coisado, né? Bronquite que eu peguei do ar-condicionado sujo Já vi coelhos aqui Nesse trecho Entendeu? E mesmo assim 56 anos eu vou fazer em junho, né? E a primeira vez eu não vou passar sem a parecida, né? Só vou agora no dia 25 de junho Motivo de força maior eu não vou poder ir no dia 14 Passar meu aniversário com a mãe a parecida Mas dia 25, 28 eu estarei lá Tem data pra ir e data pra voltar Dessa vez é contando no relógio aí E depois sigo pra Argentina, né? Foz do Iguaçu, Paraguai Um quilômetro e meio de casa Tem um bolo aqui, ó Tchau, tchau.